Oh, rapaz, rapaga, terminei o justificado, essa careta aqui justificada e porque nós tivemos mais uma queda no Bitcoin, pero esta nozé, noés, meu Deus do céu, que portunhol ridículo, essa não é uma queda qualquer não, cara, essa é perigosa, mais perigosa do que as normais, eu vou dizer, vou dar vários exemplos do porquê essa queda é mais perigosa do que a gente puder esperar, logo depois da vinheta, vai! Antes de explicar para você o porquê essa queda é mais perigosa do que a gente poderia imaginar, claro que é de lei, vou pedir seu like, não precisa nem pedir, né, cara, dá o like aí, não custa nada, é literalmente de graça, você aperta o botãozinho, se você for muito lento, você leva 5 segundos para fazer isso, então dá o like, ajuda a gente a divulgar melhor o vídeo, eu não estou aqui pedindo dinheiro, não estou aqui pedindo nada, se você quiser contratar serviços personalizados nossos, aí tudo bem, a gente vai cobrar, mas no mais, esses vídeos eu gravo aqui de graça com o maior prazer, a única coisa que peço é like, que não custa nada, o meu vídeo é de graça e você dá o like de graça, olha que beleza, então é isso aí, dá o like, se inscreva no canal, está inscrito, verifica a inscrição, ative o sininho de notificações, e também cogite fazer parte do nosso grupo free, segue a gente no Instagram, porque eu comentei sobre essa queda lá no Instagram hoje, tá bom? Quem viu lá pelo Instagram já está mais ligado, a minha visão, mais ou menos, que eu vou passar no vídeo de hoje, e também cogite fazer parte do nosso grupo VIP, o grupo VIP que a gente cobra uma taxa aí mensal, praticamente simbólica, e a gente passa sinais aí com probabilidade certa, muito grande, né? A gente pega muito mais alvo do que toma stop, apesar do mercado estar bem chato, até difícil pegar mais do que um ou dois alvos, mas a gente está ali tentando tirar leite de pedra, é difícil, é difícil, mas a gente está ali, guerreiro, tá bom? Então é isso, vamos lá para ver o que está pegando, na semana, na macroeconomia, quarta-feira é o jogo CPI, muito importante esse dado, isso daqui pode influenciar o FED na decisão da taxa alvo do dia 20, próximo 20 do 9 a gente vai ter a decisão do FED, vai ter reunião do FONC, o qual ele vai definir se vai subir a taxa de juros em 25 base points, 50 base points, vai manter a mesma coisa? Vai diminuir a taxa de juros? Isso aí, o próprio Jeremy Powell falou que ele não vai fazer até o ano que vem. Mesmo em 2024, muito dificilmente vai ter redução de taxa de juros. Então, quando a gente tem a manutenção da taxa de juros, em uma reunião do FED, do FONC, já é meio que uma vitória, tá? A gente já tem que soltar rojão, gritar, acabou, é tetra, é tetra, né? Bem dizer isso aí. Então, é isso. PCI, na quarta, qualquer coisa que vem acima desses índices que estão previstos aqui, é negativo e fará o mercado corrigir, tá bom? Temos também, na quinta, núcleo de venda do varejo, pedindo céspedes para o segredo de emprego, vendas no varejo, mas o principal, para mim, é o PPI, que também é índice de preços ao produtor, que, obviamente, se o índice de preços ao produtor sobe, é claro que na inflação isso daí reflete, quando reflete na inflação, o FED vem com tudo para jogar o preço ali, perdão, para jogar a taxa de juros ali para cima, tá bom? Então, complica um pouco aí a situação, certo? Essa semana é isso. Na próxima semana nós teremos aí, então, licença de construção que não deve importar muito aqui, beleza, mas olha só isso daqui. Na quarta-feira nós teremos, às 15 horas, a dita cuja, taxa alvo de fundos do FED. Qualquer coisa que vem acima, que adicione nesses 5,50%, tende a fazer o mercado corrigir, tá bom? Então, vai ser uma semana complicadíssima. Na próxima semana, tá? Por conta disso, por conta dessa taxa alvo de fundos do FED. Particularmente, eu acho que vai manter do jeito que tá, vai manter esses 5,50%, não vai subir nada. Isso deve dar uma animada no mercado, porém, logo vem a Jormipal, uma coletiva de imprensa, e fala que, não, a gente vai pegar pesado, e não tem como perdoar mais, tá? A gente deixou passar essa vez, mas a partir de agora vai ser pesado. Aí, chega em novembro, ele sobe 0,25, 25 base points, e manda o mercado pra baixo de novo, tá bom? Mas aí, índice de atividade industrial, mas tá longe, né? A gente tá vendo daqui duas semanas. Vamos deixar pra semana que vem, a gente comenta sobre isso daqui, tá? Vendas escasas usadas, beleza. PMI do setor de serviços, legal. A gente fala sobre isso semana que vem. Olha o gráfico, o que que ele fez. Ele realmente veio buscar esse fundo conforme a gente imaginou. Se perdesse essa região aqui, tínhamos alvos pra 44, perdão, pra 4.437, bateu aqui alvo. Eu não vou ficar aqui mexendo mais, vamos apagar tudo. Pronto, pagou tudo. Primeira vez em muito tempo que eu limpo esse gráfico. O que que nós temos aqui? Por enquanto, eu não vou nem fazer por FireMate, vai ser uma coisa muito simples. Cara, temos aqui o quê? Simples, né? Não precisaria nem dizer pra você, mas ó, aqui nós temos o quê? Fundos que por hora são fundos ascendentes. Por hora, tá? Temos fundos ascendentes no mercado. Tá certo, é verde mesmo. E topos que por hora, por hora são topos ascendentes no mercado. Vamos ver se ele não falha nesse topo. Muito importante que ele não falhe. Se falhar, ele vai fazer exatamente o que o Bitcoin fez. E aí começa uma queda. Então por hora tá nisso daqui. Certo? A gente consegue desenhar o que mais aqui? Um canalzinho paralelo, né? Fizer algo mais ou menos assim. A gente consegue, cara. Vai? Assim. Então beleza, garoto. Beleza. Aqui eu venho em cara o quê? Como uma onda 1... Perdão, ó. Aqui foi uma onda 1, 2 e 3. Então vou puxar uma retração de FIBO. Vai dar uma expansão espelhada na retração deste pullback. E entendo que o rompimento aqui levaria o ativo pra onde? Pra nível de 1,2. Que coincide com o quê? Com o teste nesta região de topo. Pra depois aí, quem sabe a gente vir buscar aqui... Essa região. Então pronto. Próximos alvos aí do S&P. Se conseguir romper este topo de 4.546, eu acho que a gente vem aqui pra 4.578 aproximadamente. Beleza? Mais ou menos isso daí. Gráfico do Bitcoin, ó. Bitcoin. O quê? Eu passei isso daqui ao vivo, hein? Quem pegou isso daqui na live se deu bem. Ó. Rompeu nosso canal de zona neutra e pegou dois alvos, cara. Pegou dois alvos e veio pra cima. Com tudo. Aqui eu não vou apagar tudo, tá? Agora a gente tem uma situação inversa aqui. A gente tem uma situação mais complicada. Aqui pegou dois alvos. Lindo, maravilhoso. E aqui é o seguinte, cara. A gente teve um derretimento feio no mercado. E o que eu não posso ver aqui é o seguinte. É ele ficar fazendo isso daqui. Certo? Porque isso daqui vai ser uma bandeira de baixa. Então o mercado tem que logo mostrar uma reação, subir, romper o 0.382 para desconfigurar essa bandeira e depois tentar romper o contato de 0.618. O mais provável que eu vejo no mercado até agora é fazer o quê? Esse movimento de onda 1, 2 e 3 para baixo. Beleza? É o que eu imagino aqui. Teremos uma resistência maior nos níveis de... entre 0.5 e 0.618 de Fibo. Beleza? Aqui é onde vai provavelmente ter uma resistência. Caso a gente perca... Vamos supor que o mercado corrija até aqui. Até os R$25.300. Se a gente perder... Esse nível... De R$25.000... Dólares... A gente tem que chegar a corrigir para R$25.400. Perder depois, né? Fica aí. Perder R$25.000, a gente tem algo para R$24.795. Beleza? A gente tem algo para cá. Então, fica muito atento. Eu já vou falar qual que é o pior dessa história toda aí. O S&P está mostrando uma reação muito interessante. Por mais que a gente ainda esteja com um contextozinho aí de... Ombro, cabeça, ombro, tá? Ó. Ainda estamos no contextozinho de ombro, cabeça, ombro aqui. Se romper essa região dos R$4.388... Eu não gosto de medir assim, mas vamos medir, vai. A gente mediria pela cabeça. Então, você mede a cabeça e calcula o rombo da coisa, tá? Faça as besteiras porque é na besteira que a turma decora, né? O negócio. Não tem jeito. A gente teria algo para R$4.000 aqui. Beleza? Lembrando que a gente perderia uma LTA que vem lá de trás, tá? LTA que praticamente dominou toda essa alta. E a gente perderia também... Fecharia o gap. Que aí tá tudo bem. Fechar o gap aí tá beleza. Tá? Cara... Seguinte. Perder a LTA a gente vai o quê? Puxar aqui assim, ó. Cetração de Fibo com alvo para R$3.900. Eu vou deletar isso aqui por enquanto, tá? Vamos deixar em off, mas... Corre-se muito o risco de vir pegar essa faixa aqui de R$3.980, por aí. R$3.900, aliás. Tá? Complicadíssimo aí. Vamos ver aqui no Bitcoin, Bitcoin diário, cara. O que é que o Bitcoin fez? Olha, ele tá testando essa faixa de preço aqui que eu marquei em verde que serviria de suporte. Ainda não perdeu. Porém, cara, o que a gente perdeu foi o quê? Foi um fundo. Isso daqui eu mostrei no Instagram, para quem acompanhou aí. Foi um fundo dessa região de R$25.300, tá? Perdendo isso daqui, a gente tinha alvo para R$24.500, tá bom? O primeiro alvo que o Bitcoin viria num gráfico diário. Então, pode acontecer a gente vir pegar R$24.500. Nem que ele segure aqui e volte a subir. Tá? Mas eu tô acreditando sim que a gente venha testar R$24.500 aí. Que seria basicamente o último suspiro do preço, que se ele não conseguir segurar em R$24.500 aí derrete. Ele viria fazer um teste nessa LTA, que coincide com o teste em R$23.573, que é justamente a Golden Ratio de toda essa expansão que a gente fez aí. No Instagram também eu cheguei a mencionar sobre isso, né? Sobre o fato da gente perder essa LTA aqui. Perder essa LTA e vir testar essa região de 0.618, que seria a região de retração de FIBA, a região da Golden Ratio, né? Desta retração de toda essa pernada de alta, ó. Testar 0.618 lá em R$20.400, tá? Então corre o seu risco de a gente perder aqui e vir testar R$20.400, que seria realmente muito feio para o mercado, cara, para testar essa região. Tá bom? Mas, por outro lado, é algo que fecharia gaps na CME, é algo que também daria uma respirada no mercado, que, claro, nem tudo sobe sem parar, tá? E seria uma correção padrão. O problema é perder R$20.000. Se perder R$20.000, a gente começa a se preocupar, tá? E se perder R$20.000, a gente teria o próximo R$18.115, tá? E se perder R$18.115, ele chora. Porque aí vai ser feia a coisa. Aí os R$12.000 volta com tudo, tá? A galera dos R$12.000 pode ativar a hashtag R$12.000, que corre-se o risco sim. E aqui o que é feio é o seguinte, hein? O Bitcoin perdeu a região de maior liquidez, de maior venda liquidez. É, maior vendas, né? É, liquidação de todos os tempos do Bitcoin. Aí a coisa fica feia. Aí a coisa é triste, cara. Aí a coisa é triste. Aqui a gente perdeu uma região que não poderia ter perdido, tá? Outra coisa que eu esqueci de mostrar para vocês, nesse gráfico diário, é isso aqui, pessoal. Ó, por Elliot, a gente pode muito bem estar fazendo o quê? Onda 1, 2, 3, 4, 5. Começamos o quê? A, B, completaria um ombro aqui, tá? E onda C, aqui para baixo, jogando o mercado e para 20.000 dólares, tá? Por Elliot, isso também pode muito bem ser definido. Aqui, cancela a Elliot, que já não faz mais sentido nenhum aqui, né? E o que nós vemos aqui? É o seguinte, cara. O mercado, quem sabe, até fazendo o ombro cabeça, ombro bem dos feios aqui, faz aquela coisa, cara. O mercado não precisa ser bonitinho, cara. Não tem por que ser bonitinho, cara. Entendeu? O mercado é louco, bicho. Como é que você vai querer que ele faça uma coisa bonitinha? Não tem como. E olha, uma vez que a gente perdeu esse fundo aqui, a partir do momento que perdeu, veio pegar 1,2, nada mais natural que ele vim corrigir e pegar 1,4, que é 25, 100. E agora tem lá 1,6 em 24,700. Cara, a gente perdeu esse fundo, não podia ter perdido. Uma vez que perdeu isso daqui, a coisa complica demais, tá? A coisa complica demais. Beleza, galera? E é o seguinte, eu vou deletar isso aqui, eu vou puxar a retração deste fundo pra cá, até este topo, e olha, não querendo dar desespero na galera, mas a gente vai ter algo aqui, 1,2 em 24,227, depois em 23,840, e depois em 23,300 aproximadamente. Faz parte do jogo, galera. Faz parte do jogo. Tá complicado, marcar toda uma situação bem chatinha, mas... Acontece. Acontece. Tá bom? Uma hora. Gráfico de uma hora, hein? A gente segue aqui no gráfico de uma hora, corrigindo, conforme era de esperar, claro. E nada aqui no gráfico que faz com que a gente, nenhuma divergência bullish, nada. Olha, eu entendo o seguinte, essa queda começou aqui, mais ou menos, terminou aqui, tá? Aqui que teve o volume. Ou a gente retoma logo 25.600, e pra ser mais conservador, lá pra 25.730, ou a tendência disso aqui é seguir corrigindo? Ponto. Tendência é seguir corrigindo, tá? Vamos supor que ele dê um pump até aqui, trave aqui no 0.5, a gente tem alvo lá pra 24.800, conforme eu disse já anteriormente. Então é isso, cara. O mercado não tá bonito, o mercado não tá mostrando beleza nenhuma, o mercado não tá nada satisfatório, a tendência agora é ver uma correção mesmo. Não tem jeito, tá, pessoal? A gente deve até fazer um pullback, mas vai ser difícil ele passar 25.700, tá? Vai ser difícil. Sentimento de mercado. Ó, corrigiu, e ainda tem as benditas da sardinha fazendo o quê? Tentando achar fundo, cara. Não adianta. Tentando achar fundo. De todo jeito, tem sardinha tentando achar fundo, comprando na hora errada. Aumentando long short ratio. Long short ratio em 1.5. Tem 5 longs abertos pra cada venda aberta. Coisa boa não é pra dar isso aí, né? Pelo amor de Deus. O que a gente tem de positivo aqui é que o open interest não se moveu com essa queda. Mas faz tempo que tá caindo, o open interest não dá satisfação nenhuma, cara. A verdade é a seguinte, enquanto tiver a sardinha querendo comprar, tentando adivinhar fundo, a tendência cai ainda mais. liquidations. Muitas operações de long liquidadas, tá? E aqui no... No funder rate... No... Nossa, eu sempre esqueço o nome. Funding rate. Nós vemos que tá bem no neutro, né? Não tá muito caro pra você shortar, não tá muito caro pra você abrir long. Então, pouca coisa quer dizer. Olha, dando aqui minha sincera opinião, eu acho o seguinte, desde que ele começou essa queda, a gente viu muita ordem de compra nessa faixa aqui dos 24 mil dólares. Repara que temos o quê? Simplesmente 32 mil ordens de compra pra Bitcoin, exatamente 24 mil dólares. Ou seja, eu acredito sim na probabilidade de um mercado vir fazer o quê? Isso seria bom pro mercado, tá? Se ele tomasse tudo, ia ser melhor. Corrige pra 24 mil, aproximadamente, pra vir aqui, quem sabe, obter o lucro a partir aqui dos... Quem sabe até aqui? 28 mil. Então, vamos parar por enquanto nos 27 mil e 400, tá bom? Parece pouco, cara, mas a instituição que fizer, ou melhor, as instituições, porque elas não agem sozinhas, que fizer esse trade, ganha 15%, cara, numa paulada só, tá? Então, muito provavelmente, é isso que a gente vai ver. Dá até uma excelente razão o risco retorno, porque, cara, olha só, aqui você faria uma compra nessa região, sairia aqui, stop, colocar um stop de 4,5% lá em 22 mil e 970. Teria essa outra região aqui que tem muita defesa na faixa dos 23 mil e 500 dólares, né? Colocar isso aqui como uma barreira pro seu stop, pra evitar stop bobo, né? E jogaria, quem sabe, até um pouco mais embaixo pra evitar aquelas violinadas. Cara, dá uma razão um risco retorno excelente, né? De 2 pra 1, quase 3 pra 1. Maravilhosa, tá? Mas é isso, eu faria dessa forma. E, por fim, temos aqui, enfim, um índice positivo, positivo porque justamente está negativo, tá? Que é justamente o quê? o Fear and Greed Index, no qual a gente vê que o mercado, enfim, foi pro nível 30 de medo, ou seja, já tá entrando no extremo medo, que aí eu vim a falar pra vocês, o mercado, ele tá no medo, enquanto ele estiver no medo, não gera liquidez o bastante pra mandar isso daqui pra cima com tudo. Então, eu vou esperar ele fazer o quê? Ele vir buscar, quem sabe, 24 mil dólares, e isso vai gerar o extremo medo, isso vai gerar o extremo medo, e gerando o extremo medo, quem sabe, a gente joga o mercado pra 27.400, quando ele deve ficar aí na ganância novamente, tá bom? Então, é esse o movimento que eu espero o Bitcoin fazer. por enquanto, é ficar atento essa movimentação aqui, entendeu? Ver se ele consegue corrigir, pelo menos aqui pra faixa de 25.400, 25.500, se ele não conseguir corrigir, cara, ele vai logo buscar 24.300, e depois aí ele vem buscar aí 23.900, coisa do tipo, beleza? Até lá, é ficar na maciota, é ficar na surdina, porque o mercado tá, que tá complicado, cara, tá difícil, tá difícil mesmo, tá? Quem tá operando aí, toma cuidado, porque a coisa não tá nada fácil. É isso, por esse vídeo é isso, tá galera? Valeu, aí você curtiu, dá o seu like, se não curtiu, dá o like também, dá uma força pra gente, pô, ajuda a gente aí, tá chato, o mercado tá mesmo caindo, mesmo quando ele cai, faz esse derretimento louco, tá chato, tá complicado a gente vir aqui, fica falando, porque é sempre a mesma coisa, tá? Mesmo quando ele quer falar, ah, mas tá caindo, pode gerar liquidez, sempre a mesma coisa, tá? Então, dá o like pra dar aquela animada, compartilha esse vídeo, vamos movimentar aí a comunidade, cara, sabe? Eu acho que é justamente nessa hora que cai, nessa hora que o mercado tá em medo, que a gente deve começar a cogitar o quê? Compra. Então, vamos você comprar agora, tá? Calma, comprar agora é irresponsabilidade, mas de repente se ele corrigir pra R$23,300, pode ser uma boa, pode ser uma boa opção pra compra, compra uma parte do seu capital, vai fazendo um road parcelado, um DCA, qualquer coisa do tipo, beleza? Por esse vídeo é isso, falou, fui, adios, e até amanhã, a gente vê amanhã, dando tudo certo, eu tô cheio de coisas pra fazer, porque a minha vida tá enrolada, mas eu pretendo ver sim. Por esse vídeo é isso, falou, fui, adios, tchau, tchau, até mais, fui.